Olá, olá, é com alegria, alegria, com muita alegria que estou aqui para lhe agradecer o dia. E hoje nós estamos indo para um lugar muito especial na casa da amiga, da minha amiga. Qual o nome da casa da sua amiga? Vines. Onde fica? Vines. Ela se chama Jane Mãe Vines e a gente está indo para o almoço de Natal. Então fica com nós, meu nome é Rosana Cepeda e o meu canal aqui no YouTube, Kika Superação. Até depois. E aí protegem. E aí é muito interessante. Quando ele fala com o Helmut, ele fala só em alemão. Quando ele fala com a Jane, ele fala português. E com nós é tudo isso. É. De feno para o inverno. É, está tudo em feno esse negócio enrolado. Está na neve. Esse é o que é o Baris. 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 Nós estamos no Vix. Olha o Fino. São Fino. São Fino. Vamos alimentar os bichinhos, né? Nós vamos passar bem no meio. Nossa, agora não tem que passar. É. Está perto. Essa ilha é cortinha. É. A cidade é muito antiga. Todas estão bem antigas. Essa é também. Que interessante. Aqui é a nossa central de Passar. Todo aqui é o ideal. Aqui é a cidade. A gente está na cidade de Passar. Olha só. Aqui é o centro de universidade. Aqui é a Vila. Muito pequena. Aí enche um pulo de dinheiro de benefício para isso, para aquilo. Amor, fala para a Vila. Vou colocar a Vila. Isso aí. Hã? Foi o que ele falou. Ele falou que ele tinha que pagar. Esse aqui, olha. O que ele quiser. O que ele repository tem. O que ele fez. Ainda tem, olha. Bastante neve no todo lado da mãe. O que é? Pronto, agora o clavo É mais na frente A tua casa lá onde você quer morar Que o caminho vai arrancar tua sala A cama ali Põe a cama ali em cima O caminhão passa e leva eu na cama O que é grotas mesmo, Marti? O paredão de pedra Que fica na beira do rio É como se fosse um cânion Aqui à direita tem o rio Ele foi comendo, comendo, comendo Fazendo o curso E o povo Fez a estrada O acesso Aqui já milênios atrás Beirando o rio E o rio Foi comendo aqui As paredes de rocha E do lado tem a estrada Que nós vamos passar agora Aí fica como se fosse um cânion mesmo Já começou a parte mais Com as paredes Baixa a música, tira a música Que lindo Nossa, que fundo Ele vai comendo Ele vai comendo mesmo Se você quiser É muito louco na mão aí Gente, que demais Olha a congelada das cachoeiras aí As cachoeiras estão Estão congeladas Antes de escorrer a água Tem o rio do lado O pão está congelado As paredes de rocha Tudo congelado Já saindo Estamos saindo agora Do rochino As paredes de pedra Olha, não Falta esse Que é o mais Que só cabe um Um carro Nessa pista Esse é o mais Nossa, eu tenho um Tá vendo? É muito estreito Olha o paredão Esse aí Esse é o mais sinistro Esses paredões Esses são os mais sinistros Pra mim Porque É muito em cima da estrada É muito em cima da rua Você não pode dar bobeira Mas são lindos Benezahara É paredões de pedra É no rochedo, né? Então você está andando Aqui Você está em Em uma cidadezinha Aqui da Alce E você está no vale E você está andando No meio dos rochedos É incrível Eu acho incrível Acabou Gente, nós estamos indo Pra onde? Weitz Weitz A cidade de Weitz E o nosso amigo aí, gente O nosso guia aqui Nosso amigão Vai estar falando Um pouquinho pra nós, né? Onde nós estamos indo E a gente vai mostrar Um pouco dessa natureza Linda pra vocês Entrando na subida do bosque Não, 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 não A minha filha está no carro, aí eu filmo o chapéu de vermelho no carro, e aí eu estou no bosque, e eu estou atrás do lobo mau Pega a criancinha para fazer minta Aqui é pasto, aqui é bem, bem, bem... Vê se você vai achar um bambi ali, que é o último que eu vi estava ali Eu tinha até um bambi pulando na minha frente, mas eu queria o lobo mau Mas aí o bambi resolveu vir na mod de bambi Olha, nós estamos no bosque, e eu quero o lobo mau Porque eu sou a vovózinha, é que ele engole primeiro a vovózinha Ela engole a vovózinha primeiro? Falei que ele engole, não está falando comigo Acho que a chuta da Nossa Senhora Aparecida Mas é incrível, né? Aí tu está andando, no meio do lado tem um bosque, você atravessa a cidade E aí, só cabe um carro na rua, assim, né? Pensei que, meu Deus, olha... Olha ali, olha o cabrito Ele foi indo para o filho Vai levar o cabrito e passar Esse cabrito tem telefone É verdade, aqui que é pasto, o pessoal planta, sei lá o que Aqui, olha, é uva, gente, olha... A minha esquerda, essa é um bagação de uvas, né, olha... Os melhores vinhos da fabricada na Auster, nessa região Agora a gente vai subir também, é... o restante do bosque, pois... É... É... Talvez seja assim, o encontro meu com o Lobomau seja no último, né? Porque vai ser agora a última subida, assim... A subida mais top que você vai ver da Áustria no momento é essa, hein? Olha lá, olha... É porque só cabe um carro, então se vir o outro lá, a gente não tem que levantar esse, só sofrendo Aí o Lobomau vem, assofa o carro, o carro sai pontuando E a gente chega lá, entendeu? Porque aí o outro, o Lobomau vai ser sinistro Olha... Não tem Lobomau O Lobomau tá com frio, não tá nevando, mas tem neve e não gosta O Lobomau também já dá pra fozinho, mas ele deve tá feio já Porque desde pequena eu escutava a história dele e eu tenho 200 anos no Lobomau Então já é, já é Mas é... É top, gente, a Áustria é top, pode vir que a Áustria é top A parte da Áustria é 183,口 de Há mais condensação que o Brasil vai ter no mercado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.